Bom dia, tudo bom? Domingão, vou começar a pedalar Arrumar as coisas pra começar a pedalar Domingão, Domingão tá bom pra pedalar Tá bom Tá bom, vou pegar lá Vou começar a pedalar Certo? A gente dá as bicicletas que estão aqui Pendurando aqui Colocar o carro pra fora da garage A gente começar Beleza? As bicicletas agora estão em cima do carro O parceirão aqui, que pedala com a gente aí Todo mundo aí Vamos que vamos Vambora Até pouco a gente volta aí Chegamos aqui agora, ó Agora Calibando as penas das bicicletas Começar a pedalar daí O dia tá bonito, domingo tá bonito É isso aí Até mais Subi na avenida Goiás Desci na avenida Kennedy agora, hein O dia é meio cruel, viu Mas a gente chega lá O parceirão aqui adora de subida Agora adora de subida Rapaziada Rapaziada, tamo aqui, ó Atrás do Shopping Metrópolis E é meu parceiro aqui, ó Pedalada A última pedalada do ano Agora a gente volta a pedalar de novo agora Só em 2017 agora, hein Pessoal aí, todo mundo aí pedalando Mais um pessoal lá na frente Boas festas Domingão tá bom hoje Solarado Muito legal Dia tá perfeito, né Dia perfeito pra uma pedalada Isso aí Isso aí Ciclofaixa aqui, ó Ciclofaixa aqui de São Caetano Bolezinho de ciclofaixa pra não perder o dia KMzinho, ó Já rodamos vinte Vinte KM já, mas já andamos pouco Vamos andar mais ainda hoje Dar um pouquinho mais aí A gente volta aí É, o parceiro tá aqui, ó Olha ele aí, ó Tá cansado já É quase... Tá cansado já Ele tá cansado aqui na pedalação aqui, ó Aqui agora pra água aqui, ó Aladona pra água Paramos aqui na... No finalzinho da... Da ciclofaixa aqui, né Na Dingo... Na Tingo Sul aqui da... Tijuncusu Tijuncusu Não sei o que que tem aí, São Caetano aqui Paradona aqui Continuar aí A gente volta de novo aí Chegamos aqui agora aí, ó Bicicleta aí Chegamos aqui no posto de gasolina aqui A gente costuma parar Finalizada aí os... Os 45 KM Entendeu? É isso aí Fechamos o ano aí, agora só em... Janeiro a gente recomeça de novo Parar agora no final do ano pra dar uma ajeitada nas bicicletas É isso aí Pra quem vai pedalar Água Compartimentozinho aqui, ó Colocar as câmaras de ar Caso furar Chave aí dentro Espátula Isso aí, ó KM registrado aí, ó 45 KM aí, ó Tá bom de fazer em duas horas Brother aí, ó Parceirão também de correria aí, ó Na speed dele aí E vamo que vamo, apaziada Isso aí Apaziada aí, todo mundo Valeu!